E Aldo, houve troca de gentileza também, já que a gente tava falando do boxe aqui, no treino do Grêmio ontem, numa disputa de bola, Pará e Lucas Coelho saíram no tapa, literalmente, tudo sob o comando do nosso glorioso Luiz Felipe Escolar. Depois os caras foram chamados aí. Sob o comando dele? Sob o comando, sob a tutela, sob o nariz. Ele estava lá, ele estava vendo. É, não, comando da luta não, né? Ele mandou dar os tapas, é isso não? Não, sobre o comando do treino, estava sob o comando de Felipão, perdão. E aí os caras saíram na mão mesmo, lembrou outros episódios, o Teves e o Marquinhos no Corinthians, lembram que os caras também saíram no tapa? Felipão depois continuou o treino com os dois apenas em campo, daí teve uma resenha ali, teve os jogadores, os dois brigões, tudo acabou sendo abafado com panos quentes e depois do treino, Pará tentou explicar o problema. Vamos ouvir o Pará. Foi um momento ali de acerto, o professor Felipe estava cobrando e nada estava dando certo e no momento ali eu cheguei um pouco mais forte, né? Então, todo mundo sabe do jeito que eu gosto de treinar, do jeito que eu jogo e aconteceu. Mas, se ele já faz parte do passado, a gente conversou ali, já deu um abraço nele ali, já está tudo certo. Agora é pensar no jogo de sábado que é o mais importante. Está tudo certo? Já dá um tapinha ali, aquele negócio, dá um tapa na orelha, beleza, está tudo tranquilo. Agora, desculpa, viu? Foi mal, nada aconteceu. Foi mal, nada aconteceu.